A auspiciosa notícia ao povo do meu Estado do Pará. Na última sexta-feira, dia 4, foi assinado um protocolo de intenções entre o Governo do Estado, a Companhia Vale e o Grupo Argelino Cevital. Esse documento teve como signatários o Governador do Estado do Pará, Simão Jateni, o Presidente da Vale, Dr. Murilo Ferreira, e o Presidente da Cevital, que é a empresa argelina, Isade Rebrabe. De que trata esse protocolo, Senador Paim? Esse protocolo vem resgatar uma luta de décadas, de décadas, da população paraense. Todos nós, paraenses, lutamos para que os nossos produtos primários, que são exportados de forma bruta, não gerando arrecadação para o Estado, porque são isentos de tributação do ICMS por serem exportados, mas que a União deveria ressarcir o Estado do Pará dessa perda de receita através da Lei Candi e não faz, e não faz não só o Estado do Pará, mas quase todos os Estados da Federação Brasileira, leva o Pará a ter em torno de R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões de prejuízo, ou seja, de diminuição da sua receita. E o Governador Simão Jateri tem que administrar o Estado, atender os R$ 8 milhões de paraenses, tributando somente 65% da economia do nosso Estado, porque os outros 35% correspondem à exportação que não é tributada. Mas, nesta sexta-feira, dia 4, depois de um trabalho do Governador Simão Jateri e do Secretário de Administração, Adnan Demarck, trabalho esse que se desenvolve há dois anos, esse, o Grupo Argelino Cevital, que é o segundo maior grupo da Argélia, a nível de arrecadação de tributos, só perde para a petrolífera de lá, ele mostrou interesse de vir se instalar no nosso Estado. Por quê? Porque ele já é importador do Brasil de algo em torno de R$ 1,5 bilhão de dólares por ano, importando soja, milho e açúcar. Num comércio bilateral Brasil, a Argélia é de R$ 2 bilhões. Então, só o Grupo da Cevital representa 75% da relação comercial entre o Brasil e a Argélia, ou seja, o que o Brasil exporta para a Argélia. Então, esse grupo veio a Belém, foi recebido pelo Governador Simão Jateri, dizendo que ele tinha interesse de se instalar no Pará para fazer investimentos no Pará, na área que ele tinha um interesse maior, que era no agronegócio, na soja, no milho, no açúcar. Ele se pretende, pretendia e pretende, instalar um porto em Barca Arena, um porto em Santarém e três esmagadoras de soja, para que, ao invés de exportar a soja, ele exportasse o óleo de soja, ou seja, agregasse valor ao produto que vem de Mato Grosso, mas de hoje já está sendo produzido no Pará, porque o Pará é a próxima fronteira agrícola. Já temos lá algo em torno de 2 milhões de toneladas de grãos sendo produzidos entre soja e milho. Então, essa era a primeira intenção do Grupo Cevital. Mas os entendimentos foram se aprofundando e o senhor Issaade Rebrabe mostrou interesse de investir no Estado do Pará, mais do que ele pretendia investir. E esse protocolo, que foi assinado sexta-feira, é para que o Grupo Cevital instale, implante uma siderúrgica em Marabá, que é simbólica para o resgate da autoestima de todos os paraenses e, em especial, dos marabaenses e dos municípios daquela região do nosso Estado. Por que isso? Por que, senadores e senadoras? Lá atrás, lá atrás, em 22 de junho de 2010, o então presidente Lula foi a Marabá com os seus aliados, montou um palanque e disse que a Vale iria implantar a siderúrgica em Marabá para inaugurá-la em 2013. Em 2013. E nada aconteceu. Os empresários de Marabá fizeram investimentos se preparando para que, com a implantação da siderúrgica, Marabá fosse um polo metal mecânico e gerasse emprego e renda, trazendo indústrias que usassem os produtos da acearia para agregar mais valores a esses produtos. E nada aconteceu. Mais à frente, mais à frente, a presidente Dilma voltou a Marabá e lançou de novo a siderúrgica com o nome de Alpa, Aços Laminados do Pará, novamente dizendo que a Vale iria implantar a siderúrgica. Nada aconteceu. As duas vezes que estiveram lá, mentiram para o povo do Pará, mentiram para a população de Marabá, trazendo àquele município problemas econômicos sérios, porque os investimentos que os empresários fizeram, acreditando na palavra dos presidentes, estavam subutilizados, gerando, inclusive, alguns até ao seu fechamento. Agora, agora, o trabalho do governador Simão Jateni não fez nada midiático, não fez nada midiático. Ele apenas assinou o protocolo de intenções com a Cevital, em que 95% dos entendimentos estão sacramentados. A Companhia Vale transfere para a Cevital o terreno onde seria construída a hipotética siderúrgica que o governo federal fez lançamento por duas vezes, transfere para a Cevital, transfere os projetos que já estão prontos, transfere a licença ambiental e a Cevital vai fazer a implantação dessa tão sonhada siderúrgica, lá em Marabá, que é um investimento da ordem de 2 bilhões de dólares, gerando 2.500 empregos diretos. Tenho fé em Deus que os 5% finais, a sintonia fina do entendimento para que possa iniciar a implantação do projeto, ele venha a acontecer nos próximos meses. E ainda, neste ano, o que é a vontade e o desejo do presidente da Cevital, senhor Issa de Rebrabe, e é o interesse do governador Simão Jatene, do secretário Adnan Demarque, do senador Flecha Ribeiro, de todos aqueles que estiveram na cerimônia de assinatura do protocolo e de todos os 8 milhões de paraenses, em especial aos paraenses lá de Marabá e da região em torno de Marabá, que tem Marabá como polo. Essa siderúrgica, aos paraenses que nos ouvem pela Rádio Senado e nos assistem pela TV Senado, essa siderúrgica, ela vai produzir, além das bobinas, além dos bilhetes de ferroguza, ela vai ser a primeira siderúrgica na América Latina a produzir trilho para ferrovia. A primeira da América Latina, não tem nenhuma na América Latina. Todo o trilho que está sendo usado no programa de implantação de ferrovias no Brasil, ele é importado dos países que o produzem, China, Estados Unidos, outros países que são. Além dos trilhos, vai trazer uma tecnologia ultramoderna, senador Paim, que eu confesso que até eu nem conhecia que ela existia. Produção de aço em pó e que traz para as peças produzidas, em especial para a indústria automobilística, uma durabilidade bem superior à que é feita com aço diretamente e com custo menor. Então, tem tudo para ser um sucesso a implantação desse projeto. O grupo Cevital, ele é composto de 25 empresas e tem atividade nas mais diversas áreas da economia, desde alimentos, como eu disse, óleos, que ele vai trazer para o Pará, logística, porque e vidros, vidros planos, e gera ao longo de países da África e da Europa, instalada como está na Espanha, na França e na Itália, 15 mil empregos. E vem agora se instalar no Brasil e escolher o Estado do Pará para fazer esses investimentos no momento de crise que o país passa e que não dá, lamentavelmente, confiança para que investidores venham fazer investimento no Brasil. E a Cevital acreditando no Estado do Pará, naquilo que é, no momento, senador Paim, Vossa Excelência, que tem um grupo dos mais fortes na siderurgia, lá do seu Estado, o Grupo Gerdau, e tem a informação de que a área da siderurgia, ela está com uma capacidade ociosa de 40%. Mesmo assim, o presidente da Cevital, olhando para o futuro, vem fazer a instalação dessa siderúrgica em Marabá, resgatando para os paraenses, iniciando aquilo que nós lutamos há décadas, que é agregar valor à nossa matéria-prima. Além, além dos portos que eu já me referi, além das esmagadoras de soja para produzir o óleo e, a partir do óleo bruto, fazer o óleo de cozinha, todos os derivados do óleo de soja, margarina, ela também vai ser parceira principal de uma ferrovia, uma ferrovia denominada de FEPASA, que está sendo complementado o seu estudo, senador Paim, que vai ligar de Santana do Araguaia, lá no limite constado de Mato Grosso, passando por Marabá, passando por vários municípios, Rondon, Paragominas, Xinguara, Redenção, Ipichuna, Olianópolis, Barca Arena, vai ligar Santana do Araguaia ao porto de Vila do Conde, em Barca Arena. O primeiro trecho dessa ferrovia, ela será feita em duas etapas. O primeiro trecho será de Marabá, onde vai estar sendo implantada a siderúrgica, até o porto de Vila do Conde, que é o porto de escoamento da produção. A segunda etapa, para o futuro, é o trecho que vem de Santana do Araguaia, lá no limite, como disse o Mato Grosso, até Marabá, complementando a FEPASA. Então, eu quero aqui parabenizar, parabenizar a todos os paraenses, aos oito milhões de paraenses, porque realmente, com esse protocolo, sem nenhuma ação midiática, não tem palanque, não tem nada, muito pelo contrário. O governador Simão Jatende fez questão de fazer uma cerimônia só de assinatura de protocolo e esperar que a sintonia fina, que falta de 5% para concluir os entendimentos que se estima que leve, talvez, uns dois meses mais, aí sim possa iniciar, como eu disse e repito, o Sr. Issa de Rebrabe, presidente da Cevital, iniciar as obras da siderúrgica. E, para finalizar, o presidente da Vale disse, na assinatura do protocolo de intenções, disse na assinatura do protocolo aquilo que todos os paraenses já sabiam, senador Ataíde, já tinha conhecimento, em nenhum momento, em nenhum momento, ou seja, desde o lançamento lá atrás, em 22 de junho de 2010, pelo então presidente Lula, que dizia que a Vale ia implantar, em nenhum momento a Vale tinha o compromisso de implantar a siderúrgica Alpa em Marabá. Então, ele mostrou a verdade para todos os brasileiros. A Vale, que eu tenho restrições enormes em relação à exploração que a Vale faz das nossas riquezas, não deixando em retribuição impostos, receita, para que possa atender às demandas da população, tenho que reconhecer, senador Paim, só concluindo, tenho que reconhecer que, nesse protocolo, nesse protocolo de intenções, a Vale, ela foi peça importante, porque ela ajudou a realizar, a colocar como possível, economicamente, a implantação da siderúrgica lá em Marabá. Então, parabéns, governador Tumão Jatene, parabéns... Tem que soltar já 20 minutos, senador Sérgio. ... dos paraenses. E vamos esperar em Deus que, proximamente, eu retorne aqui à tribuna do Senado Federal para anunciar o início das obras da tão sonhada siderúrgica lá em Marabá. A presidência comunica ao Planaio que a sessão destinada a celebrar o legado e a...